Fala aí galera, beleza? Aqui é o dia de ontem que me avisar mais vídeos, que a gente vai jogar Dragon Wheels Que é tipo assim, um jogo é assim ó, a gente tem um dragão E as precisas que tá aí em cima do castelo, elas ficam montanagem, a gente consegue controlar Vou dar play Nossa, quase que me pega Esse vado é muito forte, tô voando, mas esse dragão aqui não tem, acho que também tá voando Uau 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 Aê Upe Pegar Dragão com asa, vamos lá Uuu Tô voando Pegou o passarinho Teu dragão com asa Meu, meu, o melhor dragão é esse daqui Uuu Nossa, achei que eu ia morrer na lava, que eu já tava me destransformando Uau Uau O boss Uau 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 Toma, toma Toma, toma, toma 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 Nossa Esse daqui que parece um verme Meu, ele é muito ruim Uau Uau Consegui matar os Os dois Posso Até peguei dinheiro Quase 62 Fiquei, ó Fiquei jogando, jogando, jogando E ó Eu esqueci até de gravar o início O que eu queria já Já gravou o vídeo É Bem forte Nossa Au Passo por baixo Ah, achei que era coisa que ia pegar o teu dinheiro Au Pega o passarinho Pega o passarinho Au Quase que encostei de mim Au Tô com uma flecha no meu queixo Au Au Eu não queria ir pra baixo Ma Ó Tô quase conseguindo completar a armadura do nosso dragão Você botar 5 mil Cara, muito Muito caro A nossa espada tá Boa Você quer congelar Meteoros Dragão O dragão com asa Essa minhoca Esse dragão aqui Que solta fogo Que tem asa Só que, ó Quando eu me transformei nele Ele não tava com as pernas Não sei por quê Só uma caudada Você errou Au Acho que eu errou que eu consegui Ai Au Au, nada Nossa Nossa Tá descendo Nossa Que eu montei Meteoro Meu irmão Que eu montei Au Nevi Não Eu queria pecar Toma Abada Au Au Pega o dragão com asa Eu quero Pega Peguei Agora eu tô bem rápido Toma Gente, vamos tentar Dealtar ele Pega Pega Peguei Toma Toma Pega a vida Tô destruindo Destruiu os dois Pega Peguei Me desistra Ele Não sei Au Oi Oi Ah não Eu queria fazer Que o dragão Ficar certo E passei Falando Ah Ah Entrou Olha Não consegui Nossa Ó Ui Au Au Vou pegar o meteoro Nossa Tá montando o meteoro Meteoro é bem Forte Quatro 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 De vida Ah Por que eu Fui comer a ovelha A ovelha é pra Correr rápido Ui Au Au Eu vou pegar Esse dragão Aqui Ó Ô Passarinho Eu quero pegar Vem aqui Passarinho Nossa Nossa É muito forte Cata Tudo Pega 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 Peguei Peguei o outro Tô voando Solta fogo Voa Não fez dano Vou tirar ele tudo Toma Toma Por que eu fui pegar Esse dragão Derrota Volta 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 aqui Caraca Ele é muito rápido Na verdade Já vale Dele É muito rápido Toma Sério Isso vai ficar voando Ah não Se eu pegar Esse dragão Com asas Aí ó Ele vai conseguir Dragão de verdade Tem asas Nossa 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 Au Cara Fiquei muito rápido Polacão Polacão Nossa Não Levando nenhuma flechada Tô vivo Pega 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 Seu novo mãe Bum 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 Cata Tô destruindo Tudo Cara Vou ter jeito Porque ó Acabei morrendo Os cavaleiros É Lanças Comprar Aqui Não Uma Jogar Toma Abada Sai Quando Atrás De mim Não Quase Eu já Pega 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 Peguei Não Nossa Quanta Expensão Ah Peguei a vida Sem querer Na verdade Destrói Tudo Au Não Tô com 4 de vida Destrói Tudo Destrói Vai Vai Pega Peguei Tô com Bate as asas Bate Bate Ah Pra que eu desci É pra bater as asas Nossa Nossa Tudo muito rápido Destrói tudo Solta fogo Solta Solta Ah não Me desiste Au Nossa Já destruí ele Toma Para de rir Pega Pega Peguei Arrisquei Toma Para de voar Toma Pada Cadê Cadê Ah Você tá sacanagem Não Será que vai continuar Vindo Então gente Esse foi o vídeo Não esquece de deixar o like Saber se inscreve no canal Ó Pra gente conseguir chegar até Eu não vou falar até sempre Aqui ó Vai demorar muito Vamos chegar até É 50 Inscritos E ó Manda um amigo seu Pra se inscrever no canal Um parênteses Então é isso E tchau